Muita gente faltando. Estão me ouvindo bem? Segundo ano, estão me ouvindo bem? É, tem bem pouca gente na aula. Na de português também teve pouca gente. Pouca gente, então deve ser alguma coisa da internet, mas não é nada da nossa aula mesmo. Todo mundo começou a sair um dia ou mais. Só a Rafa. Hum, que coisa. Muito bom. Lucas está aqui, Manuela não está, Maria Luíça sim, Maia Almeida sim, Maia Belvenuti não, Miguel também não, Noah também não, Noah sim, Rafaela sim, e Rocher também. Muito bom. Segundo ano, agora todo mundo prestando atenção, porque a prof tem uma história para contar. Todo mundo para de dançar que vocês vão dançar depois, tá? Tem uma dança aqui também na história. Mas agora todo mundo fica quietinho. Tá, Rocher? E vamos começar a ouvir a história. Só que até que eu não vejo a vocês quietinhos, não vou começar, porque vou achar que vocês não estão ouvindo. A gente está escutando. Oi, Rocher, bom dia. Sim, mas não. Eu estou escutando. Mas não está. Estou escutando você. O Gabriel está entrando. O Ítalo, ele não está conseguindo ouvir, prof. Eu não sei o que deu. Não sei, Ítalo. Tem que ser alguma coisa no som do teu computador. Sai, hein? Está ouvindo, né, prof? Ele sair e vai entrar de novo. Tá, acho bom. Eu vou esperar ele, então. Está muito dançarino, isso aí. Oi, filho. Oi? Eu estou aqui na casa da minha mole e aqui não tem folha. Pode ser uma folha dessa pequenininha, sim? Pode, pode sim, Georgia. Ítalo, agora está se ouvindo bem? Ótimo. Então, agora, todo mundo quietinho. 3, 2, 1, estátua. A Isabela se mexeu. 1, 2, 3 e... Estátua. O Noah perdeu. Bom, vamos contar a história e depois brincamos de estátua. Tá? Mas agora é estátua, hein? Estátua. Gente, vocês sabem que era uma linda manhã de sol? E aconteceu que o céu, Rocher... Rocher, larga o Noah. Aconteceu que o céu e o mar decidiram conversar. Manha, fica quietinha. Aí, eles chamaram para conversa ao amarelo do sol, ao vermelho das maçãs, ao verde dos capins, ao branco das nuvens e muitas, muitas, muitas outras cores. Então, o sol e o mar disseram, que tal brincar? Que tal brincar e de cor a gente trocar? Vamos brincar de trocar de lugar? Então, as cores acharam a brincadeira muito divertida. E, como todo mundo é colorido, começaram a bailar, a rodar, a rodopiar e trocar aqui, trocar lá. E, rapidamente, tudo, tudo ficou diferente. O céu ficou vermelho. Vermelho que fazia doer os olhos da gente. As nuvens ganharam uma cor amarela relucente. O verde se espalhou pelo mar. E toda a areia da praia se fez azul. Tudo se modificou do sul ao norte. Do norte ao sul. E o que antes era o pintinho, por exemplo, que antes era amarelinho, agora ficou azul e rosa. E a galinha, depois de botar ovos com a cor do chocolate, ficou toda vaidosa. O chumento ficou parecido com boi bomba, porque todas as cores resolveram o bichinho enfeitar. Naquela manhã, o mundo novo, colorido, ganhou. No giro da ciranda, descobrimos que é sempre bom inventar uma história. O futuro colorir. E, ainda assim, esta história não termina aqui. Não termina em você, nem termina em mim. Esta história não tem fim. E colorindo, colorindo, essa história, terminando. Então, a gente vai fazer o quê? O que aconteceu na história, Isabela? Tinha o vermelho, que era da maçã, o amarelo, que era da balanha. O sol. O amarelo, que era do sol. E o que eles fizeram? Mudaram de cor, daí virou um mundo novo. Vamos mudar de cor. Vamos mudar de cor. Isso. Eles mudaram de cores. E como é que ficou o céu? O quê? De que cor ficou o céu? Vocês lembram, Ítalo? Sim. Amarelo? Verde? Vermelho, vermelho. E foi um molho. Ai, meu Deus do céu. E o mar? Amarelo. Verde. Verde. E areia? E areia? Areia ficou azul. Azul. E o pintinho? O quê? O pintinho. Verde. Azul e rosa. Espera aí, azul e rosa era que ficou? Ai, que bonito. Azul e rosa. E os ovos da galinha? Que cor que tinham? Ficaram... Ficaram uma mão. Ficaram uma mão. Arrub. O quê? Uma mão. Chocolate. Muito bem. Então, gente, o que vocês vão fazer hoje? Vão fazer o desenho de uma paisagem. Vocês podem desenhar uma praia, ou as montanhas, ou um descendo, ou um campo. Ou uma paisagem urbana, ou seja, uma cidade. Pode desenhar um jogo todo? O quê? Olha, não pode desenhar jogo, né? Ou um naio naio. Uma paisagem, uma paisagem, uma paisagem. Só que essa paisagem não pode ter as cores no seu lugar. Tem que ter todo o trocado de lugar. Então, o seu pode ser azul? Não. Não, de jeito nenhum. Areia pode ser amarela? Não. O sul pode ser amarelo? Não, não. Nada, nada, nada. A grama pode ser verde? Não. Não. Qual o seu cor? As cores verdadeiras, tá bom? Porque as cores estão brincando de trocar de lugar. Então, pode encontrar. Vai ficar muito criativo. Isso vai ficar muito criativo. Vamos fazer de conta que somos Deus. E que vamos escolher como é que a natureza vai ser. Né? Então, se eu pudesse criar... Não, não precisa ser das cores que você disse, né? Tipo, o seu era de... Não, não precisa vermelho. Não, vocês vão pintar o seu da cor que vocês quiserem, menos azul. Tá? Pode ser um seu com pintas. Pode ser um seu cheio de corações. Pode ser um seu listrado. Pode ser um seu, sei lá, cadrez. Tô vendo o pirulito. Pode ser uma cachoeira com um pôr do sol. Pode. Uma cachoeira amarela. Quer pôr no meio o computador? Pode cair. Fez de água, pode cair. Gravinha. Gravinha. Pode inventar. Pode inventar. Tá? O microfone do Noa tá ligado. E o teu também. E o teu também. E o teu também. Vou procurar uma musiquinha pra botar enquanto vocês produzem, tá? Ô, prof, pode fazer de qualquer jeito? Como assim de qualquer jeito, Noa? Eu posso fazer o sol de outra cor? Pode fazer de qualquer jeito, menos a cor normal. A cor, Noa. A cor do cor do amarelo. É, a laranja achou muito parecido com o amarelo. Eu escolheria outra cor mais diferente. Tá, Noa? De cor rosa. Uma dica. Eu vou fazer... Uma dica. É pra você correm. Eu vou fazer a cor da cachoeira rosa. Olá, Kaleu. Oi? Mari, eu vou te dar uma ideia. Kaleu, qual a tua dica? Você não faz a cachoeira rosa e com um monte de doce caindo, sabe? Ah, tem nome. Vou colocar o... Não entendi, Lisa. Você faz a cachoeira rosa e daí tem um monte de doce caindo, né? A cachoeira rosa e daí tem um monte de doce correndo por ela, entendeu? Ah, entendi. Nós, sabia que a gente mora no espaço, mãe? Nós? Sabia que a gente mora no espaço? É sério, porque a gente... A gente mora no espaço. Eu já tive o seu som, tá, Kaleu? É. Tô procurando a musiquinha, mas tá tão devagar. Que pena que eu não posso mais apontar, senão ele quebra o lápis. Ele vai morrer hoje. O lápis é isso, ó. Já tá querendo se aposentar esse lápis. Já trabalhou demais. Pronto, a ideia, sabe? Pra ser o sol, essa é uma iluminante. Mas eu coloquei o sol. Iluminante? Vai ser maluco, por quê? Né? Coloquei o sol. Marrom. Boa. Meu sol é vermelho. Ótimo. Aí eu vou fazer o céu rosa. Ótimo. Eu vou fazer o céu rosa. Eu vou fazer uma cachorra feita de algodão doce e saindo vários doces. Que delícia. Hum, que delícia de cachoeira. Meu avô, eu não consigo ouvir algo de algodão doce. E aí não vou se machucar. Talvez ao mesmo tempo eu não consigo ouvir. O avô, eu vou falar. Assim, as minhas árvores parecem que iluminam todo o caminho. Porque é de sol. Minhas árvores são feitas por sol. Ai. Ele é amarelo. Amarelo? É amarelo. Ai, que linda. São árvores iluminadas. Parece que tem vários sols. Nossa, já pensou, Kaleu? Parece que tem sol. Que lindo, Kaleu. Nossa. Tô imaginando essa paisagem, Kaleu. Ô, Pronto. Deve ser bom. Não, não, não. Não, não. O que é o que? O formato das montanhas que eu fiz foi no sapato. Tá vendo, Pronto? Nossa. Meu Deus, é muita imaginação essa turma. É muita imaginação. Vocês me superam. Você tá vendo, Pronto? Tô, Kaleu. Parece vários sols. Sim, parece mesmo. Mas só existe um sol verdadeiro. A noite, sim, né? Olha como é que tô ficando. Tudo pode acontecer, né, Kaleu? Por desenho, ó, Pronto. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá um pouco clarinho ainda. Quando tu pintar, eu vou conseguir ver melhor, Maria Luiz. Mas eu vi a cachoeira no centro. Você não consegue mostrar uma música? Você não consegue mostrar uma música? Não. Não. Sim. É bonita essa, né? Não? Não conseguem ouvir? Não conseguem? Ou não gostam? Não gostam? Eu não consigo ouvir. Eu não tô conseguindo ouvir a prova. Do que? Não. Nem eu. Do que, prof? Gosta do quê? Legal. Existe a música, Roger. É a música. Que música, Isa? Eu não tô conseguindo ouvir a prova. Eu tô conseguindo ouvir, mas bem baixinho. Eu também. Peraí que eu vou abaixar a música. Fica agudo. Agora eu tô te ouvindo, Tash. Agudo. Agora? Agora melhor me ouve. Sim, já sei que vai ser aguda. Melhor me ouve. E a música? Conseguem me ouvir? Agora a gente não tá escutando. Só um pontinho. Bem fininho. Eu vou ter que apagar a música, então. Um pouquinho, bem baixinho, né? Não, prof. Tipo, você botar em apresentar e botar a música e todo mundo fecha a câmera. Daí, assim dá. É, mas... É. Mas aí vai... Minha internet é muito devagar. Não vai dar. Penso que vocês iriam escutar do ambiente. Vou botar o fone de novo. Aí fica igual? Mesma coisa? Eu acho que eu tô escutando um pouquinho. Um pouquinho melhor? Pra sim. E agora? Não, não, não dá pra ouvir. Não dá. Bom. Vou botar a pausa, então. Prof, por que que você não canta? Uma pena, porque eu gosto tanto de escutar música com você. Eu não canto, porque eu não sei a letra inteira. Se não, eu cantava. Qual que é que eu cante, Rafaela? Temos que cantar juntos. Uma que saibamos todos. Eu gosto de cantar. Então? Qual é uma que vocês sabem? É legal a música do Naio United. Você tem que... Muito legal. Qual música? Pesquisa Naio United, daí você vai ver várias músicas. Nao. Olha, vai escrever no chat. Naio United. É, escreve, porque eu não consigo entender. Pronto. É Naio United. É, só que fala Naio United. Nao... Naio... Naio United. É, Naio United. É, Naio United. Entendeu? Naio United, a gente fala, mas é Naio United. É. É música oriental, coreana? Nossa, só tem seis pessoas. Naio. Tem vários, tem vários... Sim, muito pouquinho. Pessoas que cantam de várias línguas. Tem até uma brasa e brasa. Caiu a chorta. Provo, viu que ele perguntou uma coisa. Sério? Sim, pode perguntar. É, eu posso fazer, tipo, as árvores, em vez de ser árvores de outra cor, pirulitos? Pode, sim. Ah, eu acho que já me tinha me mostrado. O Provo, olha como está ficando. A ver. Que linda essa cachoeira. Muito bom, Maria Luisa. É cachoeira de algodão doce. Por isso que está enroladinha. Quero tomar banho nessa cachoeira. Prove. O mar valeu, o maior trabalho. Oh, é? Fez mais árvores, tá leu? Eu só fiz o mar até agora. Ai, dá trabalho de pintar uma beijão. Também, eu só fiz o mar até agora. Hum... Oi, prof. Oi, quem chegou? É o Isadora. A Isadora. Oi, Isadora. Isadora, não estavas conseguindo entrar? Não. Isadora, a gente está fazendo desenho de uma paisagem. Ah, mas... Onde nenhuma cor... Que é... Que está... Num desenho... Sabe? Tipo assim... O sol é amarelo. Não pode colocar amarelo. Tipo que o céu é azul. Não pode colocar azul. É, obrigada, mas... A professora já estava me explicando, Calé. Deu para entender isso, Adora? A gente vai desenhar uma paisagem... Onde nenhuma cor pode ser a cor que é de verdade. Não pode ter as cores reais. Tá? Então, você vai trocar todas as cores de lugar. A gente lê uma história... Que tinha essa brincadeira. Tá? Que as cores brincavam de trocar de lugar. E a gente está fazendo, então, um desenho onde vocês vão criar. Tipo um desenho lá colorido. A gente já fez alguma vez uma brincadeira parecida, né? Não tinha que fazer. Eu acho que alguma vez a gente já fez um trabalho parecido. Eu não me lembro, Adora, exatamente. Mas a questão é que agora tem que ser uma paisagem. E assim, como o Caléu te falou. Se o céu é o azul, o céu não pode ser azul. O mar também não pode ser azul. Ótimo. Pode começar a desenhar, Adora. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Até provas, ó. O som é... Não é amarelo. Tem que ser de outra cor. Tipo também o céu. Eu já entendi, Caléu. Muito bom, Caléu. Ficou incrível esse desenho teu. Esse céu rocha. Meu Deus. Ficou um show. Olha. Passa o rocha como está ficando. Olha aqui. Tem que pintar igual. Muito bom, Isabela. Posso mostrar como está ficando? Pode sim, Maria Luísa. Está vestida de mini hoje? Nossa, que lindo. Muito bom. Parece algodão doce mesmo, hein? Tudo redondinho. Alguém mais? Ó, saúde, Noah. Nossa. Querem me mostrar, Noah, Roger? Como vai indo? Está com mim. Ó, prof, como que você ouviu ele espirrando? Não ouvi, eu te vi. Eu estava gritando. Não. Olha, espirros gigantes. Cuidado para não espirrar no amigo, hein? A gente não pode esquecer que a gente tem um bichinho aí. Ó, Bronte. O meu desenho. Vocês não esqueceram, né? Do coronavírus. O desenho já está para o outro lado. Muito bom, Kaléu. Hoje o Davi vem aqui na minha casa. Excelente, Kaléu. Adorei essa árvore gigante. O que foi isso, Adora? É, né? A gente tem que tomar cuidado. Hoje o Davi vem na minha casa, mas eu nem sabia que ele ia vir. Hum, tem que tomar distância, ficar de máscara. Só que a gente nem brincou. A gente ficou bem longe. É. Já que a gente não está indo na escola, a gente se cuidar de verdade, né? Muito bem. O Ítalo e a Xórgia, que caíram da ligação, não conseguiram mais voltar, né? Hum. É. Do lado, as pedras vão ser azuis, hein? um pouco escuro e não vai aparecer um pouco agora as pedras pedras ações de lapis lazuli rocher está desenhando ou está se fantaseando quero ver teu desenho eu já fiz a ver me mostra deixa as orelhas não acredito me mostra rocher o desenho que você fez eu fiz aqui olha desse lado é direita quer dizer não está mostrando o contrário é porque é por causa da câmera é a esquerda mas era para ser desse lado e a câmera mostra de outro jeito tranquilo é por causa da câmera é ali e a direita é essa sim ô rocher pinta o céu de qualquer cor menos azul pinta ali ficou muito lindo eu não pinto eu não pinto eu estou fazendo o céu de dourado então pinta de dourado Isabela eu se arrependi um pouco de ter feito isso dessa cor por causa que parece uma cenoura agora pois é e agora? pode enfeitar muito bom Noah bem colorido olha o tênis olha o tênis muito bom Noah bem colorido pinta o resto também olha o tênis olha o tênis tem mais um mundo Noah olha o tênis assim ó muito bom o tênis olha o tênis digo Noah continua pintando o resto Pronto, olha como é que tá ficando Eu ainda vou pintar o fundo E tô fazendo esse pirulito Ai, que lindo Faz muitos, Rafaela Pra ficar uma floresta bem cheia Tá ficando lindo Eu fiz um suco de laranja Caindo da Da cachoeira E foi um suco de laranja Só que ele ficou Vermelho E a laranja azul Muito bem É um mundo com cores trocadas Muito cheiroso, muito perfumado Porque imaginem O cheirinho da laranja Caindo Do algodão doce Perfumando o ambiente Eu tô quase terminando Muito bom, Maria Luisa Obrigada 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 Tchau, tchau. Tem mais alguma aula hoje de tarde? Não? Ai, que bom. Que bom. Termina aqui a semana, então. É a última aula da semana. Para fechar com chave de ouro. Coisa boa. Ô, prof, eu já terminei. A ver, Maria Luísa. Olha aqui. Vou mostrar. Ai, meu Deus. Que maravilha. Olha tudo que está caindo nessa cachoeira. Muito bom, Maria Luísa. Parabéns. Você caprichou nessa pintura, hein? Obrigada. Muito obrigada. Eu fiz a montanha. A montanha muito imaginativa. Eu vou correndo para o meu desenho. Daí eu vou se jogar lá. Daí eu não vou se machucar porque o algodão doce é macio. Daí eu posso comer quando eu quiser. E Maria... Ô, Maria, a água não vai ficar nunca gelada. É verdade, né? É. Ah, eu botava uma temperatura. Eu que gosto de aguinha bem quentinha, eu botaria quente. Mas e se chover algum dia desse, tem Maria lá no seu desenho? Pode chover. O que que pode chover? Pode chover. Mas se chover, daí vai ficar quentinho mesmo assim. Pode chover pirulito, pode chover doce. Pode chover. Um dia eu fui na piscina e quando eu botei a mão da água, a temperatura estava quente. Ai, que delícia. Eu não acreditei, porque sempre está gelada. Ah, eu vou fazer mais uma coisa. Ah, é? Mais uma ideia? Fala, Rafaela. Eu já tinha esquecido, daqui a pouco, é o dia dos professores. Uhum. É sim. O dia 15. Parabéns. Obrigada, meu rei. Obrigada. Parabéns, que você tem um ótimo dia dos professores. Muito obrigada. Muito obrigada, meu bem. Eu já vou começar a comemorar esse final de semana. É verdade, né, prof? Aproveito, porque no coronavírus não dá pra ir em nenhum lugar e comemorar. É verdade. Parabéns, prof. Obrigada, Sandora. Só em casa, de boa, tranquila. Pelo menos a gente não vai ter que gastar tempo pra ir pra aula, porque uns três, quatro pra ir até lá na escola. Daí a gente vai ter um pouco de tempo. Aqui a gente faz o computador aqui. É, bem mais perto, né, Noa? Bom, pra mim é bem pior. Eu iria preferir estar na escola mesmo. É. Eu também preferia, né, estar na escola com vocês. Mas tem algumas vantagens, né? É. Eu não sei. Como é que eu não falo, não sei se você quer agarrar. Quando tá frio, tá chovendo, não precisa sair de casa, né, pra ter aula. Pode fazer em casa bem quentinho, comer as coisas que vocês gostam. E, Prô, tem uma coisa que eu gosto de ficar em casa, que a gente não precisa usar a roupa da escola. Claro, tem os copos de casa. Mas a quarentena estragou tudo do mesmo jeito. É, eu sei, Rafinha, também acho. Ninguém esperava, né, ter que ficar longe tanto tempo. Já se acordou que o papão do da Cachoeira trouxe. Já tem seis pessoas. Posso mostrar o que eu deixo? Muito bom, Isabela. Pode, Maria Luíça. Ah, isso que eu botei, ó. Pipoca. Ai, pipoca. Adoro pipoca. Daqui a pouco eu vou fazer. Hum! Uma pipoca com melando e um toque de sal. Hum! O que vocês gostam de fazer quando tá frio? Eu gosto de ficar... Eu gosto de pegar a conversa e ir lá para o sofá e ficar no 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 sofá. É, é muito bom. Eu gosto de ir na piscina que tem espuma, que é bem quentinha, que tem aqui no prédio, só que tem que reservar, e tomar chocolate quente. Ai, que delícia! Eu gosto de ir para o quarto, pegar uma coberta bem quente, pegar minha cachorra junto, e depois de ir para o quarto, pegar uma coberta e ver um filme. E depois de ir para o quarto, poder entrar na cama e ir para a TV, como é que ficou. E eu tenho outro ponto que eu tenho um escravo para vocês assistirem. E a cachorra seria essa daqui. Ai, que linda! E... Superman, alguma coisa lá. Profe! A pele dele é azul. Agora não quer descer, Rafa. O Rafa é... Ela pode ser bonitinha, mas é um monstrinho. É a goiaba? Não tem cara de monstrinho, não. Tem cara de legal. Ela comeu o sofá. Ela comeu o sofá. Meu Deus do céu, do céu, do céu, do céu. Ainda bem que a minha... Ela comeu aqui, né? Que tem um furo aqui. Meu Deus, a mãe deve ter ficado brava. Muito brava. Ela comeu aqui e mijou no meio do corredor. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que a minha capuã não fez isso. Olha que fofa! Também está trocadinha. Se alguém quiser adotar, a gente... Ainda está ali, Maria Luíça. O nome dessa daqui é goiaba. Ah, é a goiaba? É a goiaba? É a goiaba de comer mesmo. É a goiaba de comer mesmo. É a goiaba, pode comer? Por favor. Não deixa não, desculpa. Queria comer. E aquela lá que eu mostrei antes era a Nina. A Nina é a que fordeu o sofá, né? Muito boa. Aqui tem a minha peça de comida e tudo. A velha, Isadora. Tem nome de desenho. Vou para a aula, que já estamos no último minutinho. Quem quiser me mostrar? Ai, que lindo essa árvore amarela. Nossa, que bonito. Muito linda, Isadora. Muito bom, adorei. Na verdade, eu fiz o melhor com o tronco roxo e as folhas que eu fiz o laranja. Muito lindo esse tronco roxo. Agora tem que pintar o seu.